Olá senhores, bom dia mesmo, nome da Lurdinha, que eu conheço todas as mulheres e nome do meu amigo João Violão, que eu nunca vi esse violão, eu conheço todos os homens eu sempre falo isso, cadê o violão, João? pessoal, cara, aqui o que ele falou sintetizou tudo o que a gente fala em outras palavras que a gente filosofa conferência a denominação da palavra é conferir conferir o que? a saúde a nossa saúde se as pessoas soubessem a importância de que é uma conferência, os congressos participavam mais porque depois não adianta reclamar porque quando vocês não participam, a gente toma as decisões e as decisões muitas vezes são erradas porque a gente se baseia em teorias em teorias americanas, em teorias inglesas na Inglaterra não tem Itapuã na Inglaterra não tem São Nascente mas o modelo trazido hoje com a Brasília é inglês seria muito bom seria muito bom se nós não tivéssemos escuta, seu Alberto seria muito bom se nós não tivéssemos quase um terço 10% de brasileiros desempregados seria interessante se nós não tivéssemos tanto uso de drogas seria interessante se nós tivéssemos tantos fumantes no Brasil seria interessante mas o Brasil é diferente um país continental, um país que nós temos doenças que vem estudiosos do mundo inteiro descobrir as doenças daquele porque aqui nós temos doenças bem específicas então o sistema SUS que veio para nos salvar para resgatar para nos curar está sendo sucateado aos poucos e a gente não está percebendo a gente não tem lógica se eu tenho se eu sou casado, tenho uma esposa eu ganho mil reais se eu tenho um filho eu tenho que ganhar um pouco mais porque é mais um gasto concorda? se eu tenho outro filho mais outro gasto ou seja, quanto mais pessoas mais gasto você tem vocês acreditam que nós brasileiros aqui de Brasil especificamente nós estamos adoecendo mais não estamos? estamos adoecendo mais são as alimentações são os hábitos enfim, estamos adoecendo ou seja, a saúde está cada vez menor e a doença é cada vez maior só que o orçamento para a saúde, Lourde vem diminuindo essa é uma equação que não vai bater nunca do ano passado para esse ano o nosso orçamento da saúde caiu em 900 milhões ou seja o governo anterior irresponsável provavelmente colocou o orçamento para esse ano 900 milhões menor quase 900 milhões menor do que o ano anterior como que nós vamos equacionar essa conta? como que eu vou querer ter uma saúde pelo menos igual ao ano passado? não vou conseguir não consegue é humanamente impossível conseguir fazer saúde sem dinheiro porque a saúde os doentes estão cada vez aumentando e o dinheiro cada vez diminuindo não bate essa matemática mas e aí o que a gente está fazendo para mudar isso? nada não adianta a gente vir para cá para as conferências ficar ouvindo ficar tal nós temos que propor cobrar cobrar de quem? de mim parlamentar e é por isso que eu fui eleito porque nós nunca tivemos um deputado da saúde lá tão atuante que conhece da situação por dentro e por fora porque eu sou um trabalhador da saúde e diga-se de passagem a saúde não está pior por conta desses trabalhadores homens e mulheres que acordam cedo deixam seus lares para ir lá se expor a doenças contagiosas para salvar vidas inclusive está na lei 8080 que regulamenta o SUS no artigo 5º da lei na linha C fala que é responsável dos gestores pela saúde do trabalhador então o trabalhador também faz parte do SUS e tem que ser protegido também mas não é como que o doente vai cuidar do doente? não existe não vai dar certo nunca nós estamos adoecidos nós estamos morrendo nós estamos doentes os trabalhadores estão doentes então senhoras e senhores eu poderia falar com muita coisa eu poderia filosofar muito com essa coisa mas eu quero só finalizar dizendo o seguinte eu sou técnico de enfermagem eu sou enfermeiro a enfermagem foi eleita por 17 vezes com a profissão mais ética mais confiável do mundo então confie nesses profissionais auxiliares de técnico de enfermagem confie na saúde vamos todos de braços dados entrelaçados sem resgatar a saúde pública do juiz federal estou junto com o governo estou junto com o secretário de saúde estou junto com a população porque só vamos sair desse caos que está a saúde se a gente de fato quiser resolver e não ficar de mimimi nos whatsapp e nem ficar de mimimi nos grupos enfim a gente tem que trabalhar regaçar a manga e salvar vidas que é isso que a gente sabe fazer obrigado